E aí de boas, nesse vídeo o que a gente vai fazer é criar o banner ali, tem uma imagenzinha aqui, é o bannerzinho que a gente vai fazer com o nosso HTML CSS maroto, fazer as duas coisas. Se eu não lembro que é o banner, eu vou te mostrar aqui agora no layout, ó. Esse é o banner aqui que a gente vai fazer, olha aqui no Figma, é esse rolezinho, tá vendo? Só essa parte aqui, sem a parte do nome. Eu vou me preocupar primeiro em fazer essa parte aqui, marota, e depois a gente faz o nome e depois a gente faz algo pra juntar os dois. Então a gente vai ter um componente que é esse, um componente que é esse do título e um componente que junta os dois roleis. Essa é a ideia. Top? Então partiu aqui, criar só o da imagem. Primeira coisa que a gente precisa é de alguma forma baixar essa imagem lá do nosso Figma, né? Então aqui no Figma, ó, você vai clicar nesse rolê, vai clicar aqui em Export do lado direito e vai clicar aqui, ó, Export Image. Clicou em Export Image, dá um OK, pronto. Aí eu vou pegar esse Export Image aqui, ó, na nossa pasta, que tá ali na pasta de download. Eu vou chamar só de banner 1, pra gente ter aí como referência. Vou copiar esse banner 1, vou lá no Home e dentro da Home, é dentro da Home, eu tenho aqui a pasta do GitHub, a pasta da imersão e a pasta do Allol. E aí eu vou criar uma pasta nova aqui de imagens, IMGs, né? IMG só. Então, IMG e vou colar aqui essa IMG, que é o banner 1. Já vou pegar os outros banners, né? Já posso pegar todos que fica mais fácil. Vou dar outro Export, vou dar um Enter e vou dar um outro Export aqui também. E vou dar um Enter. Então, a gente tem mais dois banners. Deixa eu puxar aqui. E aí a gente tem esse daqui, que é o banner 2, e esse daqui, que é o banner 3. Beleza? Então, esses são os outros dois rolês que nós temos. Vou dar um Ctrl C, vou fechar esse rolê, vou voltar ali, cadê? Voltar no nosso Files aqui, que eu vacilei. Na verdade, não é aqui que eu quero, eu quero em Home, GitHub, Inersound Dev. E a gente tem o Aulão aqui, ó. Aí dentro a gente tem IMG e vou dar um Ctrl V, beleza? Essa é a ideia. Então, aqui tá a estrutura bacana. O que que eu fechei? Ah, tudo bem, eu não fechei nada demais. Fechei só o Explorer. Agora a gente volta no Visual Studio Code, ó. E tá aqui a estrutura certinha, ó. Os três banners. A gente tem que colocar esses três banners aqui no nosso HTML. Então, a gente tem que fazer a imagem desses banners. Então, embaixo do botão, eu vou criar um MG, beleza? E vou dar um Ctrl barra de espaço e um Enter. Ou se você escrever MG e escrever Enter direto, também com auto completo aí. E aí eu vou fazer o link pro primeiro banner. Então, a gente tem o primeiro banner ali, que é o IMG barra o banner. Então, repara que a imagem, a tag MG, é a tag MG, src, que é de source, legal? Igual ao caminho do source e tem esse alt. Esse alt é o texto alternativo que explica o banner. Então, por exemplo, esse daqui é do filme... Putz, sei lá, que filme é isso? The Talking Off. Vou colocar assim. The Talking Off. Aí eu não vou preencher o resto ali, não, beleza? Mas se eu colocaria o nome do filme aqui, bonitinho. Legal pra gente aí, bonitão. Então, essa é a ideia. Então, você tem a imagem e a gente tem ali, no caso, três imagens. Então, eu vou copiar as três, ó. Aqui nós temos as três imagens. Vamos deixar as três disponíveis. E vamos criar esse componente das três imagens bonitinho. Essa daqui sendo a segunda. E essa daqui, a terceira. Vou colocar assim, ó. Vou dar o Ctrl D, por enquanto, e vou criar um texto genérico. Não faça isso na vida real, beleza? A gente não vai fazer assim quando a gente for realizar com o JavaScript, que vai vir em dinâmico esse conteúdo, né? Por enquanto tá estático, então tudo bem, né? Banner of the film. Acho que filme escreve assim, movie, né? Acho que filme em inglês, pra esses rolês, é movie. Assim. Ou se não, movies film, movies banner também funcionaria. Mas acho que isso aqui não tá errado. Então, esse é o rolê. Beleza? Vamos ver se vai legal, ó. Foi as três imagens. Ah, peraí, ó. Quando eu exportei, aí eu zoei, tá vendo? Porque eu já exportei a imagem com a sombra. Eu não podia ter feito isso. Eu teria que ter exportado a imagem sem a sombra e sem a borda. Porque senão fica na gambiarra isso aqui, né? É total gambiarra. Porque na hora que a gente for usar com o JavaScript, a gente vai pegar essa imagem, a URL dela, só da imagem. Não vai pegar a bordinha junto. Então, não faz nenhum sentido do jeito que eu fiz. Então, eu tenho que voltar lá no Figma, ó. Pegar só a imagem. Como é que eu pego só a imagem? Vou dar o duplo clique aqui. E aí, eu vou ter que tirar esses comportamentos visuais. Não sei se tem um jeito de tirar daqui o comportamento visual. Ó, não tem pelo jeito. Deixa eu ver se muda alguma coisa. Não. É. Não vai mudar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses comportamentos, ó. Vou deixar aqui. Vou tirar esse. E vou tirar esse, ó. Das imagens. Vou tirar os dois comportamentos temporariamente. Depois, eu dou um Ctrl V aí. Tirar aqui dessa imagem. Tirar dessa. Agora sim. Então, eu vou pegar as três imagens. Eu vou deixar as três selecionadas. Eu seguro Shift e clico em cada uma das imagens. Venho aqui do lado direito. Eu vou dar um Export. Aí, ele exporta todas já zipada. A gente não precisa exportar uma por vez, ó. Vou ali no Download. Abro as imagens. Clico no botão direito. Extrair aqui. A gente já extraiu ali legal. Já extraiu pra gente aqui, ó. O desafio. E agora, eu vou chamar aqui, ó. De Banner 1. Vou até mudar a ordem. Vou acabar mudando a ordem aqui. Banner 2. E o nosso Banner 3. Isso aqui é só pra testar o nosso HTML CSS. E quando ficar dinâmico, vai ficar bem mais fácil. Agora, eu tenho que voltar. Opa, fechei o Explorer ali sem querer. Vou ler as pastas. Deixa eu abrir de novo. Aqui. E no Home. No Home do GitHub. Dentro do GitHub tem a imersão. Tem da imersão aulão. Imagem. E vou dar um Ctrl V. E dar um Replace nas três aí, ó. Pronto. Agora sim. Agora a gente tem o layout que a gente precisava. Ó lá. Agora sim, a margem ali, ó. Não tá aparecendo. E nem a sombra, porque é algo que a gente vai fazer no CSS. Então bora fazer o CSS. A gente já tem as tags aqui. Falta só o CSS maroto. Vou criar o CSS do nosso Banner. Deixar aqui selecionado. E eu vou chamar aqui, ó. Carinhosamente de Banner mesmo. Banner traço CSS. Eu não vou chamar pela imagem. Igual. Pela tag. Igual a gente tava fazendo. E por coincidência, o nome da tag. Era o nome do meio que. Do componente que a gente tava criando. Esse já não é. Não faz sentido chamar de IMG. Beleza? Então eu tenho que chamar de Banner. Só que agora eu tenho que aprender também. A dar um nome. Beleza? Pra esse componente. Bonitinho. Como é que a gente faz isso? Uma forma pra gente dar um nome pra esse componente. Poder reaproveitar três vezes. Esse mesmo componente. A gente tem que usar uma parada chamada Class. Então a gente usa Class. E coloca aqui, ó. Banner. Então ele não vai tá mais preso a tag. Eu posso usar essa Class Banner. Em vários lugares diferentes, ó. Posso usar aqui. E posso usar aqui também. Legal? Então a gente tem o Banner. O Banner. E o Banner. A gente consegue reaproveitar com isso. Só que aí o nosso seletor muda um pouco. Até então a gente tava fazendo seletor. Direto pela tag. Tá vendo? Só o title que eu deixei ali de enrolação pra gente. Mas a gente também vai mudar todos os seletores depois. Porque o problema de a gente fazer o seletor direto pela tag. Igual a gente tava fazendo anteriormente. Bem no comecinho. Aprendendo o básico. É que tá preso a tag. Se eu quiser usar esse comportamento visual. Dentro do H2. Eu não posso. E muitas vezes eu quero. Quero deixar o H2. Mas é um título com menos importância. Mas visualmente ele tem mais importância. Mas em questão de hierarquia não. Beleza? Então de vez em quando acontece muito isso. De vez em quando acontece muito isso. É meio estranho. Mas acontece muito isso mesmo. Legal? Então isso a gente precisa se preocupar. E aí o único jeito de fazer isso. De conseguir reaproveitar o comportamento visual. Várias vezes na mesma página. É usando a class. A class é o que dá esse poder pra gente. Então esse atributo class. Você pode usar ele em qualquer tag. Depois a gente vai fazer o title. A gente faz de cada um deles. Mas por enquanto eu quero mostrar o do banner aqui. Aí como que muda? A gente não pode escrever aqui banner. Senão a gente vai tá procurando. Só banner. A gente tá procurando aqui no CSS. A tag banner. E não existe essa tag. E aí como é que você pega o seletor por classe? Seletor por classe. Você coloca o prefixo de ponto. O ponto banner você vai procurar um elemento. Ou vários. No caso são três aqui que são vários. Ou uma classe banner. E aí a gente pode colocar o estilo que a gente quiser aqui. Vamos colocar o estilo. Por exemplo a borda. Border. Acho que é a borda de 2px. Vamos dar uma olhada lá no nosso figma. Quanto que é de borda aqui. Deixa eu dar uns controls aí que maroto. Pra gente voltar todo o layout que a gente tinha. Pronto. Voltou. Você vai selecionar. Vem aqui no inspect. Ele vai passar a borda pra gente. Borda de 2px solid. Então eu vou até copiar aqui essa borda. Que é bem mais rápido. E jogo pra cá. A única coisa que a gente não pode copiar. É essa relação da cor. Porque agora a gente tem variável pra cor. Então eu vou apagar esse rolê. Vou escrever var. Traço, traço, color. Traço, first. Acho que é o first, não é? A cor. A gente pode olhar lá no nosso base. Nosso base é o first. Color first. Beleza? Então o nosso color first já tá funcionando legal. Aí a gente tem a cor aqui. E vamos ver se já funciona dentro do nosso navegador. Nessa borda. Não funcionou por quê? Porque a gente acabou esquecendo. Beleza? De importar. Então aqui no topo a gente tem que importar. Escrevendo o link. Dando o enter. CSS barra o nosso banner. Vou salvar. Voltar ali no navegador. E a gente tem agora a borda ali bonitinha em cada um dos elementos. Agora tá faltando a sombra, né? Infelizmente o box shadow a gente já usou. Já sabe usar. E a gente pode pegar ali no nosso figma, né? Deixa eu pegar aqui no figma. Já tem aqui o box shadow. Pô, o box shadow tá meio zoado aqui. Eu só vou copiar. Ele tá usando o filter. Que é uma outra parada. Não precisa usar o filter. Posso usar o box shadow mesmo. Então eu vou copiar aqui só o 4x. 4x, 0 e o preto. Mas eu vou usar na propriedade box shadow. Vou voltar aqui no nosso banner. Escrever box shadow. Eu não sei porque ele usou essa variação aí. Desconheço. É porque usar o filter você tem um box shadow nesse caso aí. Box shadow. Ih, mano. Box shadow. Aí. Então aqui nosso traço, traço color, traço black first. E a gente pega a primeira cor. Vamos ver se vai funcionar? Olha lá. Já funcionou a sombra também. Então o nosso componente tá finalizado. Aí você tá falando... Marco, mas você não posicionou. Você não alinhou. Calma. Que agora a gente vai mexer com outros componentes. São componentes que envolvem outros componentes, beleza? Essa é a ideia. Então você tem um componente que é único. Esse tem elementos que envolvem outros componentes. Pra mexer com posicionamento e tudo mais. Que vai ficar mais fácil de dar manutenção. E se eu não ver com posicionamento aqui, eu não consigo reaproveitar isso. Repara. Esse componente tem outro componente baixo. Então a gente vai ter mexer com alinhamento aqui também. Eu vou mostrar com calma pra você. Beleza? Bem com calma, na paz, na tranquilidade. Então a gente criou o componente que é só do banner, ó. Sem mexer com espaçamento, sem com nada. Depois a gente vai fazer esse rolê. Beleza? De mexer as outras estruturas. Bacana? Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Uma parte mais interessante desse vídeo foi a classe. Mostrei ali que dá pra reaproveitar, beleza? Um comportamento visual usando a classe em tags diferentes. Usem essa. Legal? É muito bom mesmo. Então realmente você consegue esse tipo de comportamento. Ah, putz, quero colocar essa classe aqui. Aí aquele componente herda aquele comportamento visual. Então não precisa ser tudo MG, ou tudo H1, ou tudo H3, esse tipo de coisa. Beleza? Você pode especificar. Pode especificar por classe em vez de especificar por tag. Tag você fica preso a tag. Muitas vezes você quer o H1 na mesma página duas vezes, de repente. Pode acontecer, beleza? Você quer dois H1 ou dois H2, ou coisas do tipo. Ou duas imagens, mas essas duas imagens vão ter comportamentos diferentes. Não vai ter o mesmo comportamento. Se você prender a tag, aí vai ficar o único da tag, né? Você tem duas imagens que vão ficar com comportamento iguais, mas você quer diferente. Aí se você quer diferente, a melhor forma de fazer isso é usando o class. Beleza? Aí você consegue reaproveitar e usar nas tags específicas que você precisa daquele comportamento visual. Então uma boa prática, já concluindo, era só uma questão introdutória ali de mostrar o seletor de tag. Mas sempre usa seletor de classe para estilizar os seus componentes. Sempre, beleza? Não fica tentando usar outra motreta. Pronto? Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Valeu aí, brigadão. E bora para o próximo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.